Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para Histórias do Brasileirão, quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente começa falando desse grande clássico interestadual, Fluminense e Atlético. Lembrando que o jogo não será no Maracanã, no Rio de Janeiro, palco em que o tricolor carioca costuma receber o Galo Mineiro, porque o show da Madonna em Copacabana fez com que as forças de segurança do Rio de Janeiro dissessem que não tinham condições de receber a cidade os dois eventos. O jogo 4 da tarde, o show da Madonna previsto para 9h30, 10h da noite em Copacabana, a polícia do Rio de Janeiro disse que não tinha condições de fazer esses dois eventos. Então o Fluminense levou a partida para Cariacica no Espírito Santo, estádio Kleber Andrade. Mas a gente vai falar aqui de um confronto em que o tricolor recebeu o Galo no Maracanã, no Rio de Janeiro. E numa temporada muito especial para os dois, 1980. O Galo montou um grande time para jogar aquele Brasileirão, o Fluminense. Tinha muitos garotos da base, mas foi campeão carioca naquela temporada. Lembrando que o Galo foi tricampeão mineiro na sua sequência do Hexa, mas a temporada começou no Brasil com o Campeonato Brasileiro. E na primeira rodada do Grupo B, sim, o campeonato não era por pontos corridos. O campeonato tinha uma série de fases de mata-matas, então tinha grupos de 10 equipes. E o Grupo B tinha Atlético e Fluminense e eles abriram a competição. A primeira rodada teve Fluminense e Atlético no Maracanã. Foi um jogo simplesmente espetacular. Vamos pegar as informações aqui. O Almanac Tricolor, que é de três torcedores do Fluminense. Um livro completo com todas as fichas dos jogos do Fluminense. 24 de fevereiro de 1980. Tinham chegado ao Galo só Éder, Palinha e Chicão. Esses três nomes tinham sido contratados pelo Galo nessa temporada. E o Galo joga no Maracanã com 35 mil pessoas e vence de virada por 3x2 num jogo espetacular. O Robertinho, ponta-direita, que depois até jogou aqui no próprio Atlético. Em 1989 ele veio jogar no Atlético. Abriu o placar para o Fluminense. O Toninho Serias, logo em seguida, empatou para o Galo e o Reinaldo virou. Isso tudo no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Mário, um meia, logo de cara, decretou o 2x2. Mas o Toninho Serias, de pênalti, aos 34 do segundo tempo, decretou o 3x2 do Galo. Lembrando que nesse ano o Galo foi a final do Campeonato Brasileiro. Perdeu o título para o Flamengo no Maracanã. Depois, no segundo semestre, foi campeão mineiro. E o Fluminense foi campeão carioca em cima do Vasco da Gama. Então, quer dizer, em 1980, os dois clubes fizeram um jogo muito especial na abertura, na rodada de inauguração do Campeonato Brasileiro. O jogo foi no Maracanã, comando do Tricolor, mas a festa foi alvinegra, porque o Galo venceu por 3x2 com um show de Cerezo e Reinaldo. Agora, Atlético do Paraná e Vasco, outro confronto de muita história no Brasileirão. A gente começou falando de Fluminense e Atlético, lá em 1980, agora a gente dá um salto, vem para a era dos pontos corridos. Sim, segunda edição dos pontos corridos 2004. O Furacão brigou rodada a rodada com o Santos pelo título do Campeonato Brasileiro. E na penúltima rodada, lembrando que o Brasileirão daquele ano teve 24 clubes, tá? O Brasileirão, por pontos corridos, ele começa com 24 equipes, se mantém assim em 2003, né? Depois em 2004. Aí vão diminuindo os números de clubes até que a gente chegue às 20 equipes em 2006, tá? Então, quer dizer, penúltima rodada, o Atlético do Paraná vai a São Januário enfrentar o Vasco com dois pontos a mais que o Santos, que jogava com São Caetano. Então, quer dizer, o Atlético do Paraná poderia ser campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, porque venceu o título de 2001, em São Januário jogando contra o Vasco. Vasco que brigava contra o rebaixamento, tá? O Vasco, ele foi escapar nas duas últimas rodadas do rebaixamento nessa edição do Brasileirão de 2004. Foi um jogo marcado por muita rivalidade e a torcida do Atlético do Paraná ficou parada na estrada muito tempo pra conseguir chegar em São Januário. Um clima de guerra na barreira do Vasco completamente. Muita rivalidade entre os dirigentes, muitas declarações do Eurico Miranda, que era um cartola extremamente polêmico, né? Que comandou o clube de São Januário por muito tempo. E com a bola rolando, quem levou a melhor foi o Vasco. Isso mesmo. O Vasco venceu por 1 a 0. Gol do zagueiro Henrique já na segunda etapa, tá? E com este resultado, o Vasco, além de se ajudar, porque ele brigava contra o rebaixamento, ele ajudou o Santos. O Santos venceu o São Caetano, abriu um ponto de vantagem sobre o Atlético do Paraná. Aí, na última rodada, o Santos venceu o próprio Vasco e foi campeão brasileiro. O Atlético do Paraná empatou com o Botafogo, ficou com o vice-campeonato. Então, quer dizer, toda vez que vão jogar Atlético do Paraná e Vasco, uma partida obrigatória de se recordar é o confronto de 2004. Penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. São Januário, o time da casa ameaçado pelo rebaixamento. O Furacão podendo ser campeão brasileiro com uma rodada de antecipação. No final das contas, Cruz Maltino levou a melhor, venceu por 1 a 0. Escapou do rebaixamento, tirou o Atlético do Paraná da liderança e aí, na última rodada, o Santos foi o campeão. Um abraço, pessoal!